Olá, sou Paulo Henrique Gonçalves Portela, professor de Direito Internacional Público, Direito Internacional Privado, Direito Internacional do Trabalho e Proteção Internacional dos Direitos Humanos. E nesta semana, na TV Justiça, no programa Saber Direito, nós estamos com o curso Tópicos de Direito Internacional. Já falamos da ONU, na aula passada falamos de privilégios, imunidades, diplomáticos e consulares. E na aula que ora iniciamos, falaremos de três institutos ligados à entrada e, sobretudo, à permanência de estrangeiros no Brasil e em qualquer país do mundo, que são a deportação, a expulsão e a extradição. Temas de suma importância no momento em que o Brasil recebe cada vez mais estrangeiros e tem a perspectiva de receber cada vez mais estrangeiros nos próximos anos e devemos ver como deveremos tratá-los em inúmeros aspectos, inclusive quanto à possibilidade de que a permanência deles no Brasil seja interrompida por algum motivo. E é isso que nós vamos estudar aqui. Chama a atenção nesse tema para a participação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na definição de boa parte das diretrizes referentes a esse assunto. Aqui na bancada, o Manuel, a Rissandra e o Dalton, que no momento oportuno farão as perguntas que permitirão que a gente amplie um pouco o tema que foi tratado aqui. Para dúvidas, comentários, a senhora já sabe. sabedireito.stf.jus.br Quando enviarem o e-mail, por favor, indiquem o nome do professor e a matéria com a qual ele trabalha para que o e-mail seja mais rapidamente encaminhado para a gente, para que a gente possa dar a devida reação ao seu interesse, ao seu e-mail, com a possível brevidade. Na aula passada, como eu falei, tratamos de privilégios, imunidades diplomáticas e agora tratamos de deportação, expulsão e extradição. Esse tema é interessante partindo de um princípio que hoje é a marca do direito internacional dos direitos humanos e do próprio direito interno, que é a marca da igualdade. Quando se definem direitos inerentes à pessoa humana, se define uma pauta universal, uma pauta que pretende se dirigir indistintamente a todos os membros da espécie humana, uma pauta que se pretende pertencente a todos os membros da espécie humana, sem distinção de qualquer espécie, o que vai levar a uma consequência, a promoção de um tratamento cada vez mais igualitário entre as pessoas e, aqui no nosso interesse, entre nacionais e entre estrangeiros. Entretanto, como eu falei em uma aula anterior, o direito é um sistema. Há outras normas que se encontram com essa. E, nesse sentido, o Estado é soberano e, no exercício da sua soberania, o Estado tem o direito fundamental de se preservar, de se proteger, de se manter diante de qualquer perigo e, muitas vezes, esse perigo pode vir de fora. Então, até por uma longa tradição dentro do direito internacional, ainda há uma diferença entre nacionais e entre estrangeiros. Bem, essa diferença já foi maior. Essa diferença no Estatuto Jurídico de Nacionais e Estrangeiros já foi maior. Hoje, essa diferença é bem menor, mas ela ainda existe. Fica claro, pela Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, e fica claro, por todos os tratados de direitos humanos, insisto, que nacionais e estrangeiros têm um status que nunca antes foi tão parecido no campo do direito, mas ainda persistem algumas diferenças. Um outro ponto, é um ponto que parte do chamado IUS Comunicaciones. IUS, J-U-S, abre-se um espaço, Comunicaciones, C-O-M-M-1-N-I-C-A-T-I-O-N-I-S. O que é o IUS Comunicaciones? É o nome que o direito internacional confere àquilo que nós poderíamos dizer numa linguagem coloquial, o direito de ir e vir em escala internacional. Essa noção nasce a partir do artigo 13, inciso 2, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reza que todo indivíduo tenha o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar. O que é que essa norma diz? diz para qualquer leitor básico que há um direito de as pessoas irem e virem em escala internacional. O direito de as pessoas viajarem, o direito de as pessoas migrarem, voltarem ao seu país e ir a outro país, etc. Entretanto, e mais uma vez, o direito é um sistema, eu não posso ler o direito apenas por uma norma. Eu tenho de ler o direito à luz de outras normas. E mais uma vez, à luz do direito de autopreservação do Estado. O direito que o Estado tem de manter a sua soberania, manter a ordem pública, manter as suas fronteiras, o Estado, tradicionalmente, tem colocado e continua a colocar restrições à entrada e à permanência de estrangeiros no seu território. O Estado limita essa entrada, condiciona a entrada à observância de certos requisitos, avalia em última instância se essa entrada é ou não é conveniente e pode, em algumas situações, decidir pelo fim da permanência da pessoa no Estado. Cabe ressaltar aqui que os Estados sempre invocam uma norma costumeira do direito internacional, que é aquela norma que não lhes impõe a obrigação de receber um estrangeiro. Agora, por outro lado, não se conhece, pelo menos no atual momento, um Estado que impeça totalmente a entrada de estrangeiros. Todos vão impor regras mais ou menos estritas, mais ou menos complexas, mas todos vão, de uma forma ou de outra, permitir a entrada de estrangeiros no seu território, mas vão permitir também a possibilidade de que esse estrangeiro tenha de sair compulsoriamente do seu território. Ditas essas palavras iniciais, que colocam o marco de todo o tratamento, a gente fala a quem está condicionado a entrada e a permanência de estrangeiros. Como um estrangeiro pode vislumbrar, entrar e permanecer em outro país? Primeiro lugar, a entrada e a permanência de um estrangeiro no território de outro país é condicionada aos requisitos que esse outro país estabelece. Imigração é matéria nacional. Cada Estado tem o direito de estabelecer as suas próprias regras migratórias decorrente do direito de controlar a presença dos estrangeiros em seu território. Mas atenção, é regra geral no direito internacional e no direito interno da maioria dos Estados que mesmo a existência dessas regras não afasta uma informação importante, a de que a decisão acerca da entrada de um estrangeiro e em muitos casos acerca da permanência desse estrangeiro é uma decisão discricionária. A decisão vai gerar um ato discricionário. A decisão vai envolver considerações de conveniência, considerações de oportunidade, considerações de interesse público e ainda que o indivíduo estrangeiro preencha os requisitos legais para entrar em outro Estado, mesmo assim, essa entrada poderá ser proibida. Em todo e qualquer caso, eu quero logo antecipar uma questão muito importante. Todo país, como eu acabei de falar, pode controlar a presença de estrangeiros em seu território. Mas nesse esforço, que é um esforço permitido pelo próprio direito internacional, o Estado não pode se esquecer dos direitos da pessoa humana. A maioria dos Estados do mundo já é parte, na maior parte dos tratados de direitos humanos ora em vigor e esses direitos garantem, e esses tratados, melhor dizendo, garantem direitos a todos, nacionais e estrangeiros. E mesmo na hora desse controle, esses direitos devem ser respeitados. Nenhum estrangeiro, ao ser barrado de um país ou ao ser retirado de um país, pode ser tratado ao arrepio das normas mais elementares de proteção da dignidade da pessoa humana. Voltando aos requisitos de entrada e permanência, eu começo a falar com vocês da entrada do estrangeiro. A entrada é fundamentalmente condicionada, fundamentalmente, melhor dizendo, condicionada, à presença do chamado justo título. Ou seja, o estrangeiro só pode pretender entrar em outro país se ele tiver aquilo que os clássicos do direito internacional chamavam de justo título. O que é o justo título? O justo título é composto de duas partes. Primeiro, um documento de viagem, válido. Normalmente, o passaporte, emitido pelo próprio estado de origem do estrangeiro, embora cabe ressaltar que todos os países do mundo têm hipótese de emissão do seu próprio passaporte para estrangeiros. Além do passaporte, um outro documento muito comum é o documento nacional de identidade, a identidade pela qual um brasileiro, por exemplo, pode entrar em países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Atenção, cidadão! Ao entrar nesses países, tenham em mãos o RG, a carteira de identidade emitida pelas secretarias de segurança pública. Não tenham em mãos carteira profissional, carteira de trabalho, carteira de motorista, pois esses documentos não são documentos compreendidos na norma, no tratado que permitiu que a entrada de brasileiros em países vizinhos se dê só com a carteira de identidade. Um outro documento que também existe no direito internacional é o Laissez-Passez, L-A-I-S-S-E-Z, hífen, P de Paulo, A-S-S-E-R, que significa em francês, de onde vem essa expressão, deixar e passar, por favor. É um documento que visa atender inúmeros casos omissos, casos em que o passaporte de um país não vale para outro, casos em que o passaporte de um país é justamente o passaporte de um país que não é reconhecido, por exemplo, pelo Brasil, casos de países que não mantêm relações diplomáticas, aí o Estado a ser visitado, o Estado cujo território vai ser visitado, concede esse documento. Em outras palavras, um indivíduo, por exemplo, da República Turca do Norte, do Chipre, que não é um país reconhecido pelo Brasil, poderá visitar o Brasil de posse de um Laissez-Passez, dado por uma autoridade brasileira no exterior. Recorde-se, óbvio, que os documentos devem ser válidos e, no caso do passaporte, é comum que a maioria dos países, inclusive o Brasil, exijam que o passaporte esteja válido por pelo menos ainda seis meses, isso por ocasião da entrada. Além do passaporte, o justo, ou melhor, além do documento de viagem, melhor dizendo, o justo título é também composto por uma autorização do Estado a ser visitado para que o estrangeiro ali permaneça por um certo tempo para exercer uma atividade específica. Essa autorização se chama visto e, normalmente, é aposta no passaporte, no documento de viagem do estrangeiro e pode ser dispensada, dependendo do caso, dependendo de tratados bilaterais que haja entre os Estados envolvidos, o Estado de origem do estrangeiro, o Estado de destino, dependendo da reciprocidade, dependendo de uma série de fatores que ensegem a liberação da exigência de visto, que só é comum em duas hipóteses. Hipótese número um, viagem de turismo. Hipótese número dois, que é uma hipótese que não se aplica ainda ao Brasil, a hipótese de livre circulação de pessoas que já existe, por exemplo, na União Europeia, onde as pessoas podem se deslocar, dentro da qual as pessoas podem se deslocar de um país para outro, sendo cidadãos comunitários, claro, sendo cidadãos europeus, sem necessidade de passaporte, de visto e assim sucessivamente. Fora isso, o visto é necessário. Esse não é o foco da nossa aula, mas eu queria deixar os interessados informações para caso queiram estudar os vistos. Os tipos de vistos no Brasil e as condições para a sua obtenção estão em três fontes. Fonte número um, o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815, de 1980, entre os artigos 4 e 21. Informações sobre os vistos brasileiros. Também estão no decreto que regulou o Estatuto do Estrangeiro, o Decreto 8.6715, de 1981. Por fim, todos os assuntos relativos às condições para a obtenção de vistos no Brasil passam pelo Conselho Nacional de Imigração, órgão do Ministério do Trabalho, que com suas portarias, está sempre regulando a matéria. São portarias que mudam com certa frequência, então isso requer do interessado o acompanhamento permanente da atividade do Conselho Nacional de Imigração, que no momento tem um site, pode ser acessado, http2.com.br, barra, barra, portal.mte, de Ministério do Trabalho e Emprego, .gov.br, barra, CNI, Conselho Nacional de Imigração. O justo título é, então, aquilo que o estrangeiro tem para ter a expectativa de direito de entrar num outro país. E a palavra é exatamente esta, é expectativa de direito. Porque na hora da entrada, o agente de imigração tem o poder para avaliar se a sua entrada convém ou não aos interesses do país. Existe esse poder. O poder de o agente migratório barrar é verdadeiro. Agora, só não pode ser exercido ao arrepio das normas elementares de proteção da pessoa humana impostas pelos tratados internacionais dos quais a maioria dos países é parte. Os países da Europa, os países da África, os países das Américas são partes de inúmeros tratados de direitos humanos que conferem a todos os seres humanos inúmeras prerrogativas que devem ser garantidas, em primeiro lugar, pelas autoridades dos Estados. Os Estados têm o dever de garantir a todas as pessoas sob sua jurisdição o gozo de seus direitos. Essa é uma espécie de norma, quase um mantra, essa é uma espécie de norma, quase um mantra, que se repete em quase todos os tratados de direitos humanos. Nós vamos ainda voltar a esse ponto dos direitos humanos e do controle da migração. Então, a entrada de um estrangeiro em outro país, ela é sujeita à posse do justo título, mas ela é sempre objeto de uma avaliação discricionária. Atenção! Também a concessão do visto, ela é objeto de um ato discricionário. O visto, ele é concedido a partir da observância de um certo número de critérios, mas também o ato final de concessão do visto é um ato discricionário. Está certo? Dito isso, a pergunta é, o que acontece quando falta esse justo título? Ou, já que existe esse elemento discricionário, ou seja, de interesse público, no ato de permitir um estrangeiro em outro país? O que acontece quando falta esse justo título? O que acontece quando esse justo título existe, mas deixa de existir? Ou o que é que acontece quando passa a ser do interesse público que aquele estrangeiro não esteja mais no país? É aí que vão surgir alguns institutos, que são, em primeiro lugar, os institutos da deportação e da expulsão. Calma! E a extradição? A extradição vai entrar como forma de retirada do estrangeiro do país, mas uma forma cujo foco não vai ser a questão do interesse público, ou melhor, do interesse público no sentido dos problemas que, eventualmente, o estrangeiro esteja causando, mas vai ser no interesse público da cooperação penal com outro Estado. Em outras palavras, a extradição pode retirar uma pessoa de um Estado? Pode, mas o foco principal é o foco da cooperação. Não é incomum que pessoas que sejam objeto de processo de extradição no Brasil, por exemplo, sejam pessoas pacatas que levam a vida comum que não fazem minimamente, não influenciam minimamente a ordem pública, mas essas pessoas, às vezes, precisam sair em nome de um outro interesse público, que é o interesse da cooperação. Então, são três institutos, deportação, expulsão e extradição. A deportação tem como principal fonte o Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815, de 1980, artigos 57 a 64. Repito, artigos 57 a 64. O que é a deportação? A deportação é a retirada compulsória do território nacional, do estrangeiro que ali entrou tenta entrar ou permanece de forma irregular. Repito, a deportação é o ato pelo qual o Estado retira compulsoriamente de seu território um estrangeiro que em seu território está irregularmente. O que é a irregularidade? Em outras palavras, qual é o fundamento da deportação? É a falta do justo título. É o estrangeiro estar, por exemplo, no Brasil com o passaporte válido depois do passaporte vencer. É o estrangeiro estar no Brasil havendo entrado em território brasileiro clandestinamente, escapando dos pontos de controle da fronteira. É o estrangeiro estar em território brasileiro ter um visto e o visto perder a validade. É o estrangeiro estar em território brasileiro e exercer atividade incompatível com o tipo de visto que recebe. Ou seja, há uma série de motivos pelos quais se pode configurar uma irregularidade no justo título e, portanto, a necessidade de retirar o estrangeiro do território. Cabe aqui ressaltar, porém, que quando ocorrem irregularidades do tipo, dependendo do caso, o estrangeiro fica também sujeito à cobrança de algumas multas. Esse tema é bastante bem regulado pelo Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815, de 1980, repito, Lei 6.815, de 1980, fonte inafastável para toda e qualquer pessoa que trabalhe com estrangeiro. Óbvio, é uma norma antiga, é uma norma, é um diploma que nasce ainda em outro ordenamento constitucional, deve, portanto, ser lida à luz do atual ordenamento constitucional, à luz de todo o acompanhamento da evolução do tratamento do direito constitucional no Brasil, mas nem por isso é uma lei que deva ser desprezada, ela ainda é válida, ela ainda está em vigor, embora haja projetos para a sua reforma. No Brasil, a competência para deportar é da autoridade migratória brasileira. Quem é a autoridade migratória brasileira é o Departamento de Polícia Federal. A deportação é um ato que normalmente se pratica diante de uma irregularidade, mas ela é um ato no fundo, no fundo, no fundo discricionário. Por quê? Porque pode haver estrangeiros que aqui chegam, cuja situação precisa ser melhor avaliada. São os pretendentes a refúgio, que se beneficiam de um princípio do direito internacional muito importante, que é o princípio do non-refoulement, non-n-o-n-ifem-r-e-f-de-faca-o-u-l-e-m-de-maria-e-n-de-na-i-t. Non-refoulement, ou seja, não rechaço. É o princípio segundo o qual um pretendente a refúgio que chega às fronteiras de um país não pode ser impedido de entrar no país de modo a voltar para o país onde sua vida e sua integridade física correm risco. Então, na hora que um pretendente a refúgio chega no Brasil, a situação dele precisa ser avaliada e nesse momento a deportação pode não ocorrer, mas isso em nome de quê? Em nome da preservação da vida, em nome da preservação da integridade, em suma, da dignidade dessa pessoa que procura fugir de uma situação absolutamente terrível. Está certo? De quem é a responsabilidade pela deportação? Normalmente, é da transportadora quando a irregularidade se dá na chegada, da empresa transportadora quando a irregularidade se dá na chegada ou do Tesouro Nacional quando a irregularidade se dá em outro momento. Cabe ressaltar, e nós vamos falar daqui a pouco, que o estrangeiro deportado pode voltar ao Brasil regularizado, mas pagando o que o Tesouro Nacional gastou, ressarciando o que o Tesouro Nacional gastou com a sua deportação. O estrangeiro deportado pode ir para qualquer Estado, normalmente, ele vem direto, ele volta direto para o Estado de onde veio, mas atenção, mais uma vez, à luz do princípio do non-refoulement, o pretendente de refúgio não pode ser recambiado para um Estado onde corra risco, que é normalmente de onde ele vem e muitas vezes ele vem sem documento algum, muitas vezes ele vem fugindo das mais variadas maneiras e tem de fugir logo, do contrário, sua vida e sua integridade estarão efetivamente em risco. Como eu acabei de falar, o deportado pode voltar ao país desde que regularizado, ou seja, desde que com justo título, desde que tenha ressarcido o Tesouro Nacional das eventuais despesas que este teve com sua deportação e desde que tenha pago as multas eventualmente cabíveis pelas irregularidades que tenha praticado. E aqui eu lembro a palavra do ministro Francisco Rezeck, também professor de Direito Internacional, que irregularidade no justo título não é crime, tá? Irregularidade no justo título, repito, não é ato criminoso, embora possa haver a prisão para fins de deportação, algo que em todo caso sempre deve ser avaliado de acordo com as circunstâncias para ver se esse ato de prisão não é desproporcional e irrazoável. Por fim, a deportação vai ser inadmitida em duas hipóteses. Primeiro, a luz do princípio do non-refoulement, como já falamos aqui mais de uma vez, a luz da impossibilidade de rechaçar um pretendente a refúgio de modo que ele regresse ao país onde a sua integridade e a sua vida correm risco e, por fim, quando essa deportação implicar extradição inadmitida pela lei brasileira. pode acontecer, por exemplo, que o indivíduo que esteja irregularmente no Brasil tenha cometido no exterior um crime e por esse crime possa ser condenado à morte. Pena de morte não existe no Brasil. O indivíduo não poderá ser deportado para esse país visto que essa deportação implicaria colocá-lo nas mãos de autoridades que poderão impor a ele uma pena que não existe no Brasil e esse fato impede a extradição como vamos falar daqui a pouco. Então, em resumo, a deportação é o instituto adequado para tratar os estrangeiros que aqui estão irregularmente que aqui falham na posse do chamado justo título. Quando o estrangeiro, porém, vai ser inconveniente para a ordem pública, nociva a ordem pública, o instituto passa a ser um outro instituto, que é o instituto da expulsão, regulada a expulsão pelos artigos 6565 a 7575 do Estatuto do Estrangeiro, lei 6.815 de 19 de agosto de 1980. O que é a expulsão? É o ato pelo qual o Estado retira compulsoriamente de seu território o estrangeiro considerado nocivo ou inconveniente aos respectivos interesses, aos interesses nacionais. É o ato, portanto, de retirada do indivíduo considerado nocivo, considerado inoportuno para os interesses da ordem pública do país. Aqui é o momento para lembrar que no passado havia no Brasil a expulsão de nacionais, o chamado banimento que hoje é proibido pela Constituição Federal em seu artigo 5º. É um dos direitos fundamentais a proibição do banimento e essa norma ela atende não só aos interesses de um regime democrático, mas ela também atende a uma demanda do direito internacional. Há uma regra no direito internacional que começou costumeira, que hoje faz parte inclusive do Pacto de São José da Costa Rica, que é a regra segundo a qual o nacional tem o direito de estar no seu território. Não é à toa, e isso já se pode falar para a deportação e também para a expulsão, que o estrangeiro deportado ou expulso, ele pode ir para qualquer lugar, mas o primeiro lugar a se pensar é o seu estado de origem, é o estado do qual ele é nacional, onde ele tem o direito de estar por norma internacional. Então, não pode a autoridade brasileira expelir do Brasil, expulsar do Brasil um brasileiro. Isso configura, mais uma vez, a famosa pena de banimento. Qual é o fundamento da expulsão? É a nocividade ou a inconveniência. São termos bastante genéricos, então é necessário que nós recorramos nesse momento à letra da lei, à letra do próprio artigo 65 do Estatuto do Estrangeiro, que traz como hipóteses de expulsão. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, a ordem pública ou social, a tranquilidade à moralidade pública e à economia popular, ou cujo procedimento torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Também são passíveis de expulsão o estrangeiro que praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil, que, havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, quando não for aconselhável à deportação, que se entregará a vadiagem ou a mendicância ou que desrespeitar a proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro. Há diversos termos bastante antigos devem ser lidos à luz da atual ordem constitucional. Mas aqui eu queria chamar a atenção de um ponto. Irregularidade não seria esse o caso da pessoa que falsifica um documento para entrar no Brasil? Afinal, o justo título pressupõe um documento verdadeiro, um passaporte verdadeiro, um visto verdadeiro. Só que a lei brasileira considera a falsificação de documento de viagem e de visto brasileiro um ato tão grave que promove não a deportação, mas sim a expulsão. É muito comum na atualidade e aí já traduzindo um pouco toda essa letra do Estatuto do Estrangeiro que sejam considerados nocivos ou inconvenientes os indivíduos de origem estrangeira que tenham cometido crime no Brasil e que aqui tenham sido processados, julgados, condenados, tenham cumprido pena e logo depois normalmente esses indivíduos vêm sendo expulsos do território nacional. Quem deve expulsar? Muito bem, a expulsão é objeto em primeiro lugar de um processo administrativo no âmbito do Ministério da Justiça que culmina num ato do próprio Presidente da República, da própria Presidência da República, ato esse formalizado por meio de decreto, ato esse que pode ser praticado também pelo Ministro da Justiça. Ou seja, a expulsão é um ato que sobe aos mais altos escalões do poder da República e é, portanto, um ato tremendamente discricionário. É um ato em que a análise do interesse público vai estar no centro da prática. Em todo caso, ainda que não se possam analisar judicialmente sempre os pressupostos da conveniência e da oportunidade sob pena de configurar invasão de um poder na esfera do outro, a legalidade do ato pode ser analisada e nesse sentido eu lembro que o artigo 5º da Constituição Federal em seu inciso 35 estatue que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Então, aquele que estiver sendo objeto de um processo de expulsão pode contestar judicialmente a sua expulsão desde que o foco seja nos critérios de legalidade e da constitucionalidade da medida. cabe ressaltar que esse assunto já foi objeto de tratamento dentro do Supremo Tribunal Federal por meio dos habeas corpus 99742 e 82893. Repito, habeas corpus 99742 e habeas corpus 82893. A expulsão é um ato grave que tem duas consequências. Consequência número 1 a saída do estrangeiro. Consequência número 2 a proibição do retorno do estrangeiro. O estrangeiro expulso não pode voltar ao Brasil e se voltar será simplesmente retirado do território nacional caso seja encontrado. Cabe ressaltar que do decreto de expulsão cabe apenas pelo menos para o estatuto do estrangeiro pedido de reconsideração a ser apresentado no prazo de até 10 dias após a publicação do decreto de expulsão o pedido de reconsideração tem efeito suspensivo. o destino do expulso é qualquer país pode ir para qualquer país o importante é ele sair do Brasil mas por fim há um interesse em se falar da expulsão proibida. São duas formas de expulsão que são claramente proibidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Primeiro quando a expulsão implicar extradição inadmitida pela lei brasileira e segundo é proibida também a expulsão do estrangeiro que for casado com brasileiro há mais de 5 anos ou que tiver filho brasileiro sob sua guarda e dependência econômica. Sobre este dispositivo cabe uma atenção especial. Esse dispositivo está no artigo 75 do estatuto do estrangeiro e é central para a matéria. Primeiro porque é um dispositivo que só se aplica à expulsão não se aplica à deportação e não se aplica à extradição. O Supremo Tribunal Federal já teve inúmeras oportunidades de reiterar que o artigo 75 do estatuto do estrangeiro que efetivamente visa proteger a família visa proteger a unidade familiar visa proteger sobretudo um menor de idade que sofre que pode sofrer com a distância do pai esse dispositivo não se aplica porém a extradição ele não se sobrepõe sobre as necessidades de cooperação penal do país. Cabe ressaltar que ainda no caso da aplicação do artigo 75 do estatuto do estrangeiro a adoção ou reconhecimento de filhos supervenientes ao processo de expulsão não impedem a expulsão. Entretanto o Supremo Tribunal Federal vem discutindo a possibilidade de que a expulsão seja vedada ou pelo menos que o processo de expulsão seja reavaliado quando nasça posteriormente ao decreto ao processo de expulsão melhor dizendo um filho do estrangeiro. Esse tema vem sendo tratado ou melhor foi tratado no habeas corpus 157829 e o próprio Supremo admitiu a repercussão geral desse fato no julgamento do recurso extraordinário 608898 constante do informativo 642 de 26 a 30 de setembro de 2011 e eu não canso de dizer aos meus alunos e a todos os colegas da importância de lermos os informativos do Supremo Tribunal Federal do Superior Tribunal de Justiça de todos e qualquer tribunal superior que o publique é no informativo que nós vamos ter não só atualizações legislativas mas vamos ter o tratamento sobretudo de temas muito interessantes do direito brasileiro na atualidade eu ainda lamento que alguns colegas não leiam o informativo semanalmente é de fundamental importância essa leitura por fim cabe acrescentar que também é proibida a expulsão do refugiado regularmente estabelecido no Brasil quando a sua expulsão implicar no retorno para o país onde ele corra risco e por fim o Pacto de São José da Costa Rica Convenção Americana de Direitos Humanos proíbe a expulsão coletiva de estrangeiros ditas essas palavras a gente passa para um dos principais atos de cooperação penal que há no direito internacional e que também pode interromper a presença de um estrangeiro no Brasil desta feita porém essa interrupção não se dá por sua nocividade por sua inconveniência por sua irregularidade mas sim a bem dos interesses de cooperação internacional do país esse instituto é o instituto da extradição que é tratado entre os artigos 7.6 a 9.4 do estatuto do estrangeiro que também vai ser objeto da constituição federal em seu artigo 5º portanto a extradição mexe com direitos fundamentais da pessoa humana nós teremos oportunidade de indicar aqui em que pontos específicos e por ser um feito por ser um por ser a extradição melhor dizendo de competência do Supremo Tribunal Federal por ser a decisão acerca da extradição de competência do Supremo Tribunal Federal que vai avaliar a adequação do pedido ao ordenamento jurídico brasileiro aos tratados internacionais antes de entregar o fato a adição final do presidente da república por ser o STF portanto central na discussão sobre a extradição muita jurisprudência do STF vai explicar o tema e vai ser portanto de estudo fundamental para todos aqueles que se interessem quanto ao assunto a extradição é o ato pelo qual o estado solicita e obtém de outro a entrega de uma pessoa processada ou condenada pela infração de sua lei penal vamos supor por exemplo a extradição de um brasileiro para a Argentina a extradição é o ato pelo qual o Brasil entrega a Argentina a pedido da Argentina o indivíduo que violou o ordenamento penal argentino o ordenamento jurídico argentino no campo do direito penal acerca da extradição há diversas questões a serem tratadas número 1 a extradição é um ato de cooperação penal a extradição é um ato de cooperação entre estados no campo do direito e do processo penal que tem como objetivo principal portanto realizar o princípio da justiça universal ou seja evitar que uma pessoa qualquer que tenha cometido um ato ilícito à luz do ordenamento jurídico de um estado escape das consequências de seus atos por acabar se refugiando dentro das fronteiras de outro estado é um ato portanto pelo qual um país ajuda o outro a punir alguém que tenha violado do seu ordenamento jurídico e o combate ao crime é de interesse de todos os povos o crime é um fenômeno mundial em alguns países é mais grave do que outros mas todos os países tem a preocupação com o crime o crime é um fator que pode desestabilizar o estado pode desestabilizar as instituições democráticas pode fazer com que o direito perca algum dos progressos que obteve nos últimos anos e portanto é um objeto de atenção de vários povos entretanto a extradição ela não é obrigatória um estado nenhum estado é obrigado a entregar um indivíduo nessa situação nenhum estado é obrigado a entregar um indivíduo para que responda em outro país pelos crimes que cometeu como assim a extradição vai ser objeto de determinadas regras determinados princípios estabelecidos ou no ordenamento jurídico do estado ou em tratados ou o que é mais comum em ambos as fontes tanto no direito interno como no direito internacional tá certo continuando algumas regras sobre a extradição a extradição é um ato voltado a punir crimes graves é um princípio do direito internacional que o Brasil adota é um ato de cooperação penal portanto as hipóteses de prisão civil por dívida que hoje no Brasil se limitam na realidade as hipóteses de prisão de pensão alimentícia não são ou melhor por dívida de pensão alimentícia não são cobertas pela extradição embora o direito internacional preveja instrumentos para a cobrança de uma pensão alimentícia quando o alimentante está no exterior nós temos aí sobretudo a convenção de Nova York sobre a prestação de alimentos no estrangeiro de 1958 não sei se vocês observaram uma coisa mas a expulsão e a deportação são atos de ofício do Estado entretanto a extradição não é um ato de ofício é um ato que requer pedido em outras palavras uma pergunta tão comum por que o Brasil não extradita fulano para a pergunta que eu faço é na realidade o país já pediu a extradição para o Brasil então o pedido é fundamental além de tudo também é necessário que o pedido seja examinado e esse pedido só será examinado porém a partir da existência ou de um tratado que autorize o exame desse pedido ou da chamada promessa de reciprocidade ou seja deve haver um tratado de extradição bilateral ou multilateral ou um tratado que trate do tema da extradição bilateral ou multilateral e que permita portanto o exame do pedido havendo a ausência desse tratado pode o estado interessado na extradição apresentar a chamada promessa de reciprocidade ou seja o estado pede o estado como digamos a Grã-Bretanha não tendo supondo um tratado de extradição com o Brasil isso aqui é uma hipótese pede ao Brasil que examine uma extradição prometendo no futuro examinar um pedido de extradição apresentado pelo estado brasileiro então ou é tratado ou promessa de reciprocidade que autorizam o exame do pedido cabe ressaltar que tanto a oferta de promessa de reciprocidade quanto a aceitação do pedido são atos discricionários não havendo o tratado e não havendo a possibilidade de uma promessa de reciprocidade ou não havendo a aceitação da promessa de reciprocidade acabou não há mais pedido de extradição a ser levado a ser examinado a extradição é impossível a extradição só se concede de acordo com o princípio da identidade ou seja o ato que motiva o pedido deve ser crime tanto no estado que pede a extradição como no estado a quem é pedida a extradição cabe ressaltar que essa identidade também conhecida como dupla punibilidade funciona também para a pena ou seja o tipo de pena deve existir tanto no estado que pede como no estado a quem é pedida a extradição é nesse sentido que o Brasil por exemplo não vai conceder a extradição por exemplo para um país onde há pena de morte nesses casos em que não há identidade de pena só existe uma solução o estado que pede a extradição deve se comprometer a comutar a pena a mudá-la para um tipo menos gravoso no caso do Brasil um tipo que exista no ordenamento jurídico brasileiro ainda em relação a identidade ou dupla tipicidade há também a questão da dupla punibilidade ou seja o fato não pode estar prescrito nem no estado que solicita a extradição nem aqui no estado ao qual é solicitada a extradição a extradição também opera de acordo com o princípio da especialidade ou seja o indivíduo só será extraditado para responder pelos crimes descritos no pedido de extradição não há extradição por crimes políticos salvo quando conexos a crimes comuns aqui há uma ligeira observação a ser feita o crime político impede a extradição isso é uma determinação do direito internacional e uma determinação da própria constituição federal no seu artigo 5º inciso 52 lá fica claro que o Brasil não considerar extradição por crime político ou de opinião crimes que são bastante subjetivos crimes que normalmente são atos normais num regime democrático crimes que a miúde são atos normais num regime democrático então o Brasil não concede esse tipo de extradição que de resto sujeita quem cometeu o crime apenas que normalmente fogem também daquilo que nós chamamos regime democrático de uma pauta de proteção dos direitos humanos dentro do ambiente do processo judicial e do ambiente em que a pessoa é punida agora quando ocorre a conexão com o crime comum aí pode ocorrer a extradição sempre que o aspecto comum for mais claro do que o aspecto político de acordo com o chamado princípio da preponderância que só pode ser avaliado em cada caso concreto para finalizar ainda as condições da extradição o Brasil não concede extradição de brasileiros natos aliás a maioria dos países não concede a extradição dos seus próprios nacionais o Brasil não concede a extradição de brasileiros natos só concede a extradição de naturalizados por crimes comuns cometidos antes da naturalização ou por envolvimento em tráfico ilícito entorpecentes e substâncias afins essa é a norma da constituição federal artigo 51 lembrando que a condição de naturalizado só é reconhecida a partir do momento em que o indivíduo recebe o certificado de naturalização para finalizar o processo de extradição é examinado pelo supremo tribunal federal o exame é delibatório ou seja caberá ao supremo não examinar o mérito do fato mas sim o atendimento às condições da extradição o atendimento ao princípio da identidade ao princípio da especialidade a verificação da nacionalidade do extraditando ao caráter do crime se é político ou se é comum a questão da prescrição a questão de quem pediu eis que o supremo tribunal federal já deixou bem claro que só quem pode pedir uma extradição é o estado nunca uma organização internacional como a interpol vai examinar portanto os requisitos do pedido não vai dizer se a pessoa cometeu ou não cometeu o ato o supremo decide em decisão irrecorrível essa decisão deixa atualmente no atual quadro do direito brasileiro nas mãos do presidente da república a decisão final mais especificamente se o supremo denegar a extradição a presidência da república nada poderá fazer a respeito se o supremo porém autoriza a extradição aí pode o presidente da república deliberar acerca desse assunto observados porém os tratados internacionais pertinentes que podem eventualmente obrigar o presidente da república a agir sobre a extradição como eu falei a vários julgados do supremo tribunal federal sobre sobretudo o problema da competência eu destaco o processo da extradição 1085 o caso envolvendo o italiano Cesare Battisti que trará várias informações acerca sobre o atual quadro da competência para decidir acerca da extradição no estado brasileiro lembrando que o ato discricionário pelo qual o presidente da república decide sobre a conveniência e a oportunidade da extradição não é um ato sindicável pelo judiciário tá certo então essas são as informações fundamentais sobre esse instituto eu abro agora para as perguntas dos colegas que porventura tenham alguma coisa a dizer sobre o que nós falamos aqui professor como o pedido de refúgio pode influenciar a aplicação de institutos voltados a retirar estrangeiros do Brasil como eu já deixei bem claro existe o princípio da proibição de rechaço o non-refoulement nós não devemos deixar de tratar esse assunto porque o Brasil vem sendo cada vez mais procurado por pretendentes de refúgio a proibição de rechaço impede a deportação para o país onde a pessoa corra riscos a condição de refugiado impede a expulsão quando o refugiado for regularmente permanente no Brasil e quando essa expulsão implicar a volta para o país onde ele corra risco e a condição de refugiado deve de acordo com a lei 9479 de 1997 suspender o processo de extradição e ao final até impedi-la embora o Supremo Tribunal Federal no caso César e Batiste já tenha deixado bem claro que até o ato da concessão de refúgio também está sujeito ao poder judiciário bom é em suma a condição de refugiado algo que pode ao impedir a aplicação desses institutos proteger melhor o estrangeiro mais alguma pergunta? eu tenho professor há alguma possibilidade de que um brasileiro que se encontre em território nacional responda por atos ilícitos praticados no exterior? esse tema já foi falado mas é um tema ao qual eu sempre gosto de voltar o Brasil é um país que cada vez mais aparece no cenário internacional e não é implausível que algum cidadão brasileiro esteja no exterior respondendo por algum crime e aí eu digo mais uma vez que a norma a esse assunto isso é bem claro é a norma da Constituição Federal artigo 51 brasileiro nato aqueles brasileiros que de acordo com o artigo 12 inciso 1 da Constituição são brasileiros natos não poderão jamais ser extraditados para o exterior poderão até responder para o acesso mas ficarão esse processo correrá revelia eles poderão ficar aqui no Brasil só retornarão só irão ao exterior caso bom saiam do Brasil e acabem sendo presos em um terceiro país isso parte de que noção o Brasil prega impunidade não apenas da noção de que cada estado proteger o seu nacional no mais o brasileiro naturalizado pode ser extraditado naquelas hipóteses crime comum cometido antes da naturalização ou envolvimento em tráfico início de entorpecentes e substâncias afins fato cujo combate o Brasil atribui grande importância então nós estamos chegando ao final de mais uma aula nós aqui apresentamos a noção de que nem sempre o tratamento entre nacionais e estrangeiros é exatamente igual que em relação aos estrangeiros ainda há algumas normas relativas ao controle de sua entrada e permanência num país essa entrada e permanência ela é condicionada a regulamentos a regras estabelecidas pelo estado soberano bem como ao interesse desse estado mas além de tudo melhor dizendo o estrangeiro pode ter sua permanência interrompida seja pelo instituto da deportação aplicável diante de uma irregularidade seja pelo instituto da expulsão aplicado diante da inconveniência da nocividade de inúmeras hipóteses descritas no estatuto do estrangeiro seja por meio da extradição aqui em nome dos interesses da cooperação do Brasil com outros países no campo criminal a gente fica por aqui a gente espera que vocês caso tenham alguma dúvida não hesitem em nos contactar pelo e-mail saberdireito arroba stf.jus.br sempre indicando o nome do professor e o nome da matéria se quiserem rever essa e outras aulas www.tvjustiça.jus.br continuamos e sempre faremos isso convidando a todos vocês que nos assistem a assistir a outros programas da TV Justiça de outros ramos do direito e convidamos vocês também a assistir a nossa próxima aula quando nós falaremos do direito internacional do trabalho até logo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri